No dia 17 de maio de 510, morre Alessandro Botticelli, pintor italiano. Em 1993, o Caminho de Santiago é declarado Patrimônio Cultural Europeu pelos Ministros da Cultura da União Europeia. Em 1964, 17 de maio, Bob Dylan estreia em Londres, tocando no Royal Festival Hall. Em 1969, The New Musical Express anuncia que pela primeira vez no ano anterior, as vendas de LPs são consideravelmente maiores do que as de compactos. Agora, nos dias de hoje, é bem diferente, né? Já no ano de 1973, Yes recebe no mesmo dia um disco de ouro pelo álbum Triple Yes Song e outro pelo álbum The Yes. Em 1988, Judas Priest lança o álbum Run & Doll. 17 de maio de 2008, morria a escritora brasileira Zélia Gatay Amado. E no ano de 1990, no dia 17 de maio, foi instituído o Dia Internacional contra a Homofobia. Terima kasih telah men种. Terima kasih telah menРИ. Legenda Adriana Zanotto